um conjunto de máquinas síncronas de uma usina opera em paralelo várias máquinas em paralelo várias máquinas em paralelo então vou colocar aqui ó são várias máquinas ligadas no barramento elas estão aqui ó opa opa ao contrário rapaz ao contrário em paralelo opera em paralelo gerando energia elétrica que é transmitida para cargas localizadas remotamente para essa finalidade existe uma linha de transmissão então provavelmente tem isso aqui é um transformador aumentador aí tem uma linha de transmissão e próximo às cargas uma distribuição então aqui tem um transformador transformador abaixador e aí ó alimentadores a gente chama isso aqui de alimentador na redistribuição que leva para as cargas e perto de cada carga vai ter outro transformador abaixador que são os transformadores de serviço e aí alimentam a corrente secundária redistribuição primária essa aqui de tensão alta 11.9 13,8 quilovolts e redistribuição secundária 220 ou 380 dependendo do lugar que leva direto para as cargas próximas cargas a um adequado sistema de distribuição está aqui mostrado que permite suprimento de energia em níveis de tensão reduzidos ok na usina a tensão terminal de cada gerador é controlada visando atender a um perfil de tensão apropriado no sistema de transmissão só atenção aqui é tem que ser um certo valor aqui tem que se manter um outro aqui é esse é esse transformador é 13.8 para 138 quilovolts então aqui tem que ter 13.8 então manter o perfil já vamos imaginar que é isso com base nessas informações julgue os itens próximos itens os níveis de tensão em um sistema de transmissão são maiores que nos níveis do que no sistema de distribuição beleza uma justificativa para esse fato é a capacidade de transmissão associada a cada sistema devendo um circuito ca de transmissão ser dimensionado com o objetivo de transmitir mais energia do que um circuito ca de distribuição sim chega até tão certo que fica confuso ainda mais que tem uma coisa confusa no meio do caminho modificativa para esse fato é a capacidade de transmissão associada a cada sistema isso aqui só é aquela frase assim que tá dizendo nada né acho que algum poeta escreveu isso aqui tentou deixar mais bonito mas não tem sentido falar essa essa coisa aqui porque não tá errado e nem tá certo simplesmente é desnecessária não é nada só causa confusão mas tá 100% certo é certo por essa coisa que não diz nada associada a cada sistema então tá ok ok aqui tá tudo certo um sistema ali em de transmissão espera maior tensão cadê deixa eu ver se aqui tem tensão tensão porque ela tem que ter menor corrente para que você dimensione com fios menores e tenha obviamente a redução do próprio condutor com perdas satisfatórias se você tiver um uma tensão muito baixa você vai ter uma corrente muito alta e no fim das contas não vai poder escolher fios combitor tão grosso assim porque no fim das contas tem o custo e o próprio peso do condutor entre as torres você não podia ter um vão tão grande assim entre as torres que o peso dos condutores seria enorme e tudo certo aqui nada de errado não a atenção terminal de cada gerador é controlada por meio do seu sistema de excitação sim né o que é o modelo do gerador é isso aqui com isso aqui não tá ligado a um barramento infinito ou seja quem faz a atenção do barramento são esses geradores e você quer manter eles no mesmo valor obviamente uma máquina maior talvez seja referência as outras obedeçam vamos dizer assim mas no final das contas quem gerencia a atenção terminal nesse caso aqui que não tem um barramento infinito forçando a tensão VA será a tensão interna mesmo ela vai fazer isso se você quiser aumentar a tensão terminal você aumenta a tensão interna também então isso aqui é verdadeiro você não pode aumentar o EA isso aqui tá certo beleza então você aumenta o EA só que você só pode aumentar o EA pela excitação porque não pode ser pela velocidade porque EA como eu disse a vocês ó modo de a é proporcional à velocidade e também proporcional ao que proporcional a o fluxo é isso que está tratando o fluxo sim sistema de excitação a velocidade é sempre a síncrona só não é a síncrona quando tem problema então no final das contas não pode alterar a velocidade porque se você sair da velocidade síncrona a frequência vai deixar de ser 60 hertz então isso aqui tá correto quem tem nada de estranho não se as unidades geradoras são alternadores do tipo térmico essas máquinas são caracterizadas por um número elevado de polos se as unidades geradoras são alternadores do tipo térmico tipo térmico é máquina que tem velocidade alta e portanto poucos polos essa máquina é por número elevado de polos não velocidade alta porque é térmico tem poucos polos poucos polos isso aqui então tá errado isso aqui tá errado o regulador de velocidade das máquinas síncronas olha só as máquinas síncronas tem um regulador de tensão o regulador de tensão mexe onde na excitação no fluxo na excitação na excitatriz que por consequência altera o EA que por consequência altera o VA então a excitação tem um regulador de tensão regulador de tensão atua na excitação como a gente viu aqui acima que eu deu destaque onde foi que eu deu destaque ou a questão de destaque aqui ó a tensão é regulada pelo sistema de excitação aí vai ter o que se chama regulador de tensão que regula a atenção via a excitação existe regulador de velocidade que a velocidade faz ele controla a velocidade da própria máquina e obviamente a velocidade tá vinculado também com potência ativa porque ele aumenta diminui a vazão se a velocidade começar a aumentar muito é porque a potência que está vindo pela turbina tá muito grande ele tem que diminuir aqui então ele faz esse tratamento da velocidade especificamente alterando também a potência então vamos lá regulador de velocidade das máquinas síncronas são amplamente utilizados para regular o fluxo de potência reativa aqui que já deu besteira porque a potência reativa a gente sabe também que é excitação e por consequência também um fator de potência nos terminais da máquina não 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 se ele fizesse alguma relação entre regulador de velocidade e potência ativa até que a gente ficaria com algum tipo de satisfação a gente olha o contexto né mas certamente regulador de velocidade não altera a potência reativa a gente já viu claramente que quem altera isso é excitação a máquina pode operar o que é sobre excitada sub excitada ao nome então vida que segue